Beleza, meus queridos, como é que tá? Tudo bem? Deixe nos comentários aí como é que você tá Se você tá gostando dos nossos vídeos aqui com o Enéas, o Baiano Baiano, muito bem Agora você fala a linguagem correta, entendeu? Nós estamos aí, galera, entendeu? Bora aumentar esse negócio aí, essas visualizações aí, entendeu? É pra ajudar o nosso canal aí Compartilha com seus amigos, familiares aí, entendeu? E venha visitar a gente aí, rapaz Faz uma lotação aí, rapaz Tira a mão do bolso aí Faça uma caravana aí, rapaz No mínimo de umas 50 pessoas E venha pra aqui, meu irmão Você vai ser bem requisitado O Aldo tem uma pequena pensão aqui É a verdade E Aldo dá pra abraçar todo mundo aí, viu? Nem eu sei disso Quando nadar na hospedagem, tá garantido É o Aldo, viu? Não minto É o Aldo tá garantindo isso aí, né? Eu não, viu? Meus amigos, eu trouxe aqui Eu trouxe um presente pro Baiano Presente pra ele E trouxe uma peça também Um relógio de ouro Pra vender pra ele também Porque À medida que eu for presentear Eu quero que ele seja generoso Pra avaliar E comprar Eu tô pedindo pelo menos 1.500 Aqui no trato feito Exatamente Correto Eu espero que ele avalie Por um bom valor Pelo menos 1.500 É o meu valor que eu tô pedindo O relógio de ouro O que você bota aí Acontece, né Aldo? Pois é, eu trouxe Tá aqui, ó Tá aqui Eu vou Primeiramente eu vou pegar O que eu tô Que eu vou presentear pra você, viu? Tá aqui, ó Não, não, aqui tem nada não Pra deixar aqui Esse aqui é o presente do Baiano Tava lá em casa E eu já tinha falado pra ele É uma cúpula Que maravilha Eu fiquei contente agora Ô, que bom Eu não sei se é opalina Ele sabe dizer aí É o quê? É de quê? Ela não é opalina não Mas pra mim que estou recebendo É como se fosse, né? Eu fico contente, viu? Vai servir, vai Ô, claro Tem algumas que quebrou aí dele Por exemplo Essa aqui tá precisando, né? Espera a oportunidade Esse daí Dá? Dá não, dá não É, não dá Mas é isso mesmo Ela vai chegar Ó, tem outro Ó, esse aqui tá precisando Vê esse daqui, vê Não, esse aqui já tem a dele É grande Ah, é grande? Ah, é Vai ser assim, ó Pra esse aqui daria, ó Ah, pra esse aqui daria Pois é Esse aqui é no estilo cascata Ou escada, né? Na regulagem, é mesmo Aí dá certo Esse aqui não tem Esse aqui não tem Não, 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 não Não tem, entendeu? É, e aqui Aqui Dá pra regular Dá pra adaptar, né? Fica bonito Ficou contente, baiano? Ficou? Ah, fiquei Ficou contente Muito bem Agora Quem come do pirão Experimenta do cinturão Como? Agora eu vou trazer aqui o relógio Traga, traga Traga, traga É, isso aqui é de boa Você não mente Eu não tem dinheiro pra comprar Não tem dinheiro pra comprar ela Que usar esse relógio Ele tá mais pra um Ele tá pensando aqui Que é um aparelho de medir temperatura Um aparelho de ponteiro, né? Medir temperatura Ele tem Mas medir temperatura assim com esse cordão Parece de bolso mesmo Ele vai se botar na parede Ah, pedorar na parede Ah, pedorar na parede Ah, entendi Mas pensa como chama atenção, baiano Chama atenção aqui, baiano Aqui, na hora que o pessoal vê E as gatinhas piram Na hora que vê esse negócio de ouro aqui Ah, isso vai chamar atenção Isso vai bombar Vai bombar Ah, vai bombar Porque a pessoa é muito linda É, consegue só coisa boa, não é? Não, você é Você é um ser humano maravilhoso Você é um sortudo Vai estudando aí, vai estudando Daqui pro final do vídeo Você me diz aí Quanto é que a gente fecha negócio aí Vai estudando Observe aí direitinho Enquanto isso As pessoas vão deixando os comentários aqui O que é que ela acha disso aí, viu? Eu vou querer isso aqui como presente também Sabe? Como o quê? Presente? Sai fora, meu Me compra por besta, baiano Pra tu ver Você não é besta, não Você é sabido Mas me presenteia Diga assim Tome, baiano Mais ainda? Já te dei uma cúpula? Rapaz, a cúpula É Com um presentão Um presentão Ali, né? Ali, né? Qualquer um que dá uma cúpula Não, não, não Baiano, como é que tá, meu querido? Tá tudo bem mesmo Rapaz, graças a Deus Só vendendo bastante, né, baiano? Tá ótimo Eu fico contente de fazer parte, rapaz Do seu canal Porque realmente, meu amigo É uma grande força Ah, sim, baiano Qualquer momento aí, meu filho Eu posso até te adotar, né? Tu vai adotar o filho da beba? Nem só ele Como ela Eita, juro, beba Tu tá aí arrumado agora Vai ficar assim, o filho Eu vou adotar Porque família Vai adotar Todo mundo, é É Viu? Mas o filho da beba é bebim também, não é não? Exatamente Pois tu tá aí arrumado agora Mas quem gosta das pessoas Gosta com todos os defeitos, né, meu irmão? Exatamente Aí tu vai ter que assumir lá A cachaçinha do bebim É, assuma, assuma Eu boto ele no lugarzinho quietinho Eu passo uma casinha no fundo pra ele Pra não incomodar Só com o goró O goró Arruma um capinado aí Um lavar de roupa boa pra ele não Pra tu ver se tu não vai ficar arrumado Não, eu ajeito os dois Eu ajeito Eu tinha uma rendazinha extra Meu Deus Eu tinha um separo Uma mesadazinha É, Baiano, dá certo, dá E tomar uma cachaçinha Eita, Baiano Tu pegou aqui do pajé, Baiano Que peça é essa aqui? Ah, peguei O Bené já teve aqui ontem Olha que legal Isso é uma índia, velho Isso é uma índia, viu? É índia? É não? É um índio Não, ele não é um índio Porque você sabe Ah, a sabraceira eu fiz Essa leitura, ó Não, não, não Eu não faço essa leitura, não Fininha, fininha As sabraceiras, viu? Os labezinhos Carnudo Viu? Não, mas o nariz O nariz é Eu acho que não é um macho Mas, ah, tá de brinco, né? É porque você é chegada Macho Ah, tá de brinco Você vê, você pensa Que é um macho, sabe? Não sei Não sei o que é isso aqui E pra mim é mulher É, pra ti é mulher Aí o cara Seu mulher é macho Você termina pegando um problema Isso é de bronze, né? Exatamente Olha aí Que coisa linda Diga de novo Exatamente Exatamente O que é isso? Apenas um demônio na Bahia Vou dar mole aqui, cara O que é isso? Você tá querendo me complicar Ah, e tem um amigo Que disse que queria Cinco moedas da bandeira Que eu vou enviar Uma coisa pra ele Que ele enviou Que ele ganhou Aí no Na Gincana No Mismat Que ele disse Que quer cinco bandeiras De presente pra você Bandeirinha Bandeirinha eu não tenho mais Mas o Barbosa tem Compre lá no Barbosa E dê de presente pro rapaz Não, é só se eu mandar Só uma fotografiazinha, viu? Dá, dá Dá bandeirinha Mandar uma foto das moedas É, no momento não posso, amigo Espero que o amigo compreenda, viu? Eu tenho outras coisas aqui São prioridade, viu? Ajuda já pessoas mais carentes Eu acho Esse baiano aqui Uma bandeirinha Mais uma vaidade Entendeu? Esse baiano Tem guarda-costas No bolso dele aí Os guarda-costas Escorpiões E escascavéis Primeiramente Tem que tirar esses guarda-costas aí Pra poder soltar o dinheiro Não, rapaz Eu solto Se chegar uma pessoa carente aqui Leva um papel de cinquenta Um papel de cem Vai chover de gente aqui Querendo cinquenta reais E cem reais Não, é assim Deus tem que trocar no meu coração E eu senti o grau De necessidade das pessoas Agora você falou certo Deus tem que trocar o seu coração, né? Eu descobri Tocar não precisa trocar Tocar, rapaz Tocar no meu coração Você falou foi trocar Aí eu concordei Ih, concordou o quê, rapaz? Você anda com a molequeira triste O que é isso, rapaz? Falando com palavras na minha boca Você Ela te atrapalhando, ela Ela todo tempo te atrapalhando Não, há desses dias Até que eu não tô esquecendo muito, sabe? Porque quando eu tô Ela tá mais com a amnésia, não? Não, aí quando ela vem Você quer ver ela aparecer Eu fazer um negócio Aí o cara diz Quanto foi isso, baiano? Aí na meia hora eu esqueço, rapaz Porque é terrível Baiano, cadê as moedas? O pessoal pergunta Moeda Cadê a cédula? Aquele senhor saiu daqui Oi, o cara devolveu? O Fusca? Não, o aluno já comprou Ah, ele comprou É o poste, tá certo Ele já comprou dois veículos Isso Baiano, cadê as cédulas e moedas, baiano? O pessoal quer? Não, cédula eu não tenho não Eu tenho algumas moedas Mostra as moedas Mostra as moedas Vou passar o dedo assim Meu amigo, tô passando o dedo porque tem uma película de plástico, viu? Tem uma proteção Por isso que não tem problema Se não tivesse a película aqui, ela já tava toda arranhada Toda, é Olha Viu? Toda Olha que dolão Aqui é um dólar É mesmo Olha que dolão Viu? Que dolão, rapaz Olha, rapaz Aqui é um dólar do ex-presidente norte-americano, Raising Howard Boa, pra que você fala fácil o inglês Você é desenrolado, né, cara? É, meu amigo Aqui é um dólar Você é bom de língua Olha que legal Dois mil réis aqui É da República Dá pra ver direito Aí dá, dá Tá focando direitinho Por causa do flash, viu? Porque sem flash não dá Sabe, aqui, rapaz Teve um cara aqui que me tapeou Sabe, tomou umas pulseiras minhas De umas correntes de prata Foi, baiano, rapaz E aí fez uma troca comigo aí Olha essa outra aqui Também é republicana Dois mil Me deixou na saudade, sabe, meu irmão? Aqui, ó Essas aqui Essa de dois mil Essa de dois mil Dois mil Dois mil Dois mil E um dólar grande Olha, esse dólar é maior do que essa de dois mil Chegou aí Olha o diferencial aí, ó E me deixou na saudade, viu, velho Foi, baiano Mostra mais, baiano Mostra mais Só aqui Aqui são medalhas Só aqui tem 80 gramas de prata alta Só aqui Entre essas quatro moedas aqui, viu Baiano, eu fiz negócio em seis moedas contigo Cadê as outras duas, baiano? Não fale não que eu tô triste Uma Sumiu, foi? O camarada me testou Rebou, viu? Infelizmente, né? Acontece É Vacilar, baiano Guardar com fome O gato vem com O gato vem com Muito bem Mas parece que foi uma gatinha Ixi, baiano Vem, leva alguma coisa E que é assim mesmo Não tem nada, não É, tá certo E esse aqui é de que? Dos cavaleiros templários, é? Rapaz, essa moeda Eu acho que não é brasileira, não Eu nem olhei bem ela, sabe? E parece que é de bronze, né? Ela é bronze, sim Ah, rapaz É uma medalha aqui Parece que tem um palácio aqui E é medalha? Não É moeda, pô Se não tem valor facial É chamado de medalha É, caracterizado medalha Se não tem valor facial Você tá por dentro Se não tem valor Você tá corretíssimo É legal isso aqui De bronze, viu? Muito bem Aí ele tem Essas de 40 reais aqui Sim, quanto é as moedas? Você arranha aqui Quanto é essas de 2 mil? Vai dizendo aí Rapaz, aí eu vendo 150 cada uma 150? Até 140 tu faz, né? Faço Já tá zilado mesmo Tá zilado, tá? Ô, rapaz É moedas de hoje sem dinheiro, né? Final de semana Vem meu dinheiro da Bahia Vou até ligar pra lá Pra saber qual é o problema Pois é, asiladinha Tem mais coisa aí? Atrasou os aluguelzinhos meus E esses que estão no coinrodo O que é? É moeda de cachorrinha, entendeu? Quanto é as cachorrinhas? Cachorrinha, cachorrona Tem quantas cadelinhas aí? Cadelinha aqui tem pouca Parece que tem umas 3 ou 4 cadelinhas Quanto é as cadelinhas? 15 15 reais, leva tudo? É, eu não Não, rapaz Tudo como, Aldo Ah, rapaz Por que você é assim, rapaz? Você quer acabar com o irmão? Não faça isso, Aldo O pessoal aí do canal Anda reclamando você direto 15 reais, é, Baiana? A unidade? Isso é garapa, rapaz 15 é uma moeda de prata baixa Não existe Aqui tem 4 São 4 Aí 60 reais Fechou, fechou Vai ficar? Vou Amém Pipa, Caminho Bota pra gerar tudo Fechou Eu vi a cor do dinheiro do Aldo Eu vou querer essas 4 aqui É as 4 É as 4 aí, ó Muito bem, Aldo Deixa eu ver aqui Deixa eu ver, Aldo Direito essas moedas aí Que tu pode fechar um negócio comigo aí Que tu tá com a mão em meu bolso Quer ver? Isso, bote aí Mas, Aldo Que é, homem? Não, você não disse Você botou na minha mão Não, Baiano Não, não tira não, Baiano Não, Aldo Tinha que fechar o que? Pelo amor de Deus Ô, Baiano Cadê tua palavra, Baiano? Que palavra? Como é de errada? Eu sou doido Você Não, eu não tenho culpa dela te prejudicar Não, não, não Você botou na minha mão Dizendo que as 4 Cada um era 15 Aí eu fechou, fechou Que nada Baiano, opa Tu voltou atrás Aqui abriu, abriu O que? Após, tu tá dando cachulé Não, não dou não Não, é porque eu tô vendo Que mais é cachorrinho Mas, rapaz, você Olha, você Eu não vou nem mostrar A moeda mais a você Ô, Baiano Rapaz, vocês viram aí? Ó, Baiano Baiano, tu Olha Homem não vira cabrito, Baiano Homem não vira cabrito Eu não viro cabrito Nem cabrita Mas aí você Você tá mal intencionado Com o Baiano, cara Eu não consigo não Pelo amor de Deus Mas, Baiano Eu vou lhe dizer, meu amigo Rapaz Eu vou ter cuidado Com mais você Só é brincadeira O Aldo não é sinal, viu? Isso aqui é uma brincadeira Que nós estamos fazendo aqui O Aldo é um rapaz Muito direito Ele é capaz de me avisar Se realmente tiver tendo Alguma irregularidade Na transação aí É brincadeira, hein? O Aldo é uma pessoa A pessoa se dispõe O Baiano viajante Se dispõe Passar a noite todinha Aqui vigiando o quiosque Do Baiano Ah, não Mas vocês dão Uma prova de amizade Você é um espetáculo E eu tenho certeza Que faria mesmo Porque você é gente boa Se eu não tivesse costume Porque eu trabalhei 13 anos Fazendo vigilância Aqui no centro Você não foi que eu Encontrei não Você foi um machado Que eu encontrei Como amigo Sim, eu quero saber De nada não Eu quero saber de suas moedas Mas faça o preço Bem garapinha pra mim Ô Aldo Tu quer de volta O que foi teu, né? Não Eu quero Eu quero Eu quero aquelas Quatro lá Que tu falou Que a 60 Fechou, fechou Agora Vamos explicar pro povo Que o povo não tá entendendo Por que você falou Que era 15 E aí agora Não quer mais Eu falei que era 15 Só cachorrinha Mas entraram moeda alta No meio Quer dizer que entrou o cachorrão Não foi desonestidade Do Aldo Sabe gente É porque Aldo tá com o óculos escuro E quando esse rapaz Tá com o óculos escuro É um problema sério Eu não tenho nada de burro Ele é um problema sério Na visão dele Não foi desonestidade não É a visão dele mesmo Mas tu tá com a cabeça fria Tranquilo Tá com a cuca boa Rapaz Eu tô com o corpo inteiro frio Graças a Deus Nem o chifre tá pegando fogo O chifre tá tranquilo Resfriado, né? Que fialda Se minha mulher é subredita Se minha mulher é madrinha Cartrada Tô pegando do bolso aqui Ó a suadinha Ó a suadinha Guarda a suadinha Ó a suadinha da felicidade Você é prata, né? Lá, 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 lá Oi Lá, lá, lá A alegria dele, ó Agora parece a corrente de um cachorro Não parece? É Bicha, não Ó, parece a corrente de um cachorro Moço Cento e cinquenta gramas de prata Novecentos e cinquenta Patrão Tem coisas que só do Mismatica R Santos faz por você É linda, é linda, é linda Linda, 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 linda Foi o Hércules Foi o Hércules, veio aqui, foi O Hércules é muito sabido Ele comprou uma coisinha É, mas é uma qualidade dele, né? É Você também não fica atrás, não Ser sabido é qualidade, é? É qualidade, claro O homem não pode ser desonesto Por isso que você tem a melhor qualidade Que é muito sabido É verdade Não, eu não sou muito sabido, não, rapaz Eu aprendi só um pouquinho de coisa Não tenho nem tanto conhecimento que nem vocês O Hércules é que é pirata Ué, não é brincadeira Teve aqui, me comprou uma moedinha de prata aí Oi Eu vou aí Aprende-se bem garapinha É, rapaz, ele me toma Ele me aprendeu com você, viu? Olha aí, que é prata Ah, você já viu? Ah, já Você ia me levando, botou no bolso Qual é? Assim já, já Aquela que você botou no bolso Deixa eu botar aqui uma moeda de dez centavos Para ter uma comparação, ó Isso é terrível Uma moeda de dez centavos Para ter um comparativo aí do tamanho, viu? Ah, você quer dez centavos mesmo, né? Não Mostrando aqui o comparativo Para a pessoa ter uma comparação do tamanho Isso Olha aí, viu? Exatamente Corrente com 150 gramas de prata 950 Aqui não é prata 925, não É prata alta Mais alta do que prata de moeda Viu? Ó Aqui, ó E fica bonito no baiano, ó Pra divulgar melhor Fica bonito Coloca ela aí Hein? Aí, ó Ó, e o quê? O que que tu tá É só ver o tamanho dela, ó Ah, baiano A espessura, ó Eu tô te lendo, baiano Hum Ó É pra ver o que é Pra ver a corrente É, pois é Mas eu tô te lendo aqui Com essa cangalinha fininha Querendo trocar na minha Não, meu filho Não, meu filho Não quero fazer troca com você 50, olha o timbre Olha o timbre Olha o timbre, vem aí No fecho gaveta O fecho gaveta aí tem Ela não tem não Aqui, comprei do baiano Comprei do baiano isso aqui Baiano Onde é que você vê umas ignorantes É Bota aí pro pessoal ver Você sabia que era todo de alumínio? Sabia não Vai lá A base é de antemão, não É alumínio não Vai lá Vai lá Bota aí pro pessoal ver Comprei esse negócio Eita o pessoal Quero chamar atenção Desliga, baiano Desliga, baiano Desliga Oi Corre, baiano Eu comprei essa cangalinha Que faz zoada aqui Legal, não é? Isso aqui é da década de 50, viu? Rapaz É, fica não, hein? Chama atenção aqui Beleza Comprei isso aqui do baiano Pronto Já fechei negócio com o baiano Aí eu tô dando de presente pra ele isso aqui Tô dando de presente Aí Muito alegre, satisfeito Agradeça, baiano Não, claro Obrigado, meu irmão Aí Um presente Um relógio de ouro desse Ele não deu valor Eu tô dando de presente Pronto Quando o cara se encabula Não dá valor E se ele se encabular E não dá valor Esse aqui também Eu vou dar de Bota no meu bolso Não, você Você Olha, você tá dando demais Não tem as coisas assim Tá aí Uma cúpula Um relógio de ouro Deixe bem aí Pra chamar atenção Que o pessoal Encabular até quem masca fumo Quem olhar isso aí Isso Deixe-me ir Pessoal na hora que vir aí Vai dizer Você era do alto Pessoal vai Vai ver aí Viu Olha, baiano Tu tá arranjando os pratinhos, né, baiano Olha que legal, baiano Muito bem, baiano Muito bem Legalzinho, viu O cara lidar com gente É pior que lidar com capote É tipo a história do mentiroso Que diz que tangiu O cara, o mentiroso Diz que tangiu Lidar com capote Oitenta capote de autos Até não sei que localidade Só perdeu dois Aí tu imagina Tu sai com oitenta capote tangendo Assim numa estrada Não sei quantos quilômetros Só perder dois Só perder dois É verdade Fala o final Diga Oi Danê, disse o que que tu tava negociando com ele aí Negociando no escapulário Daqui a pouco vou trocar em moeda Vai trocar em moeda E eu quero ver a negociação Viu E aí tem um greco romano aí O doutor tá vendo Esse estado é difícil o tamanhozinho dela Era só ter um defeito Que a pessoa limpou demais Olha aí, que maravilha aí pra ti Aí o menino disse que me fazia Parece que eu tô vindo na venda Certificado de autenticidade É presente É presente? Obrigado Desculpa Calma, calma, baiano Olha a pressão, olha a pressão Olha a pressão, baiano Rapaz, é o Antoninos Provos É porque foram vários Antoninos E vários Provos Aí ele disse que é em 221 dezembro Baiano, vem aqui, baiano 221 a 300 dezembro Eu mandei com tudo Aí ele cobrou a... Vai, eu não vou pagar lá Hein? 200? Por mim é uma onça dessas aqui Que eu vou assim, pra escutar o barulho E quebrou essa aqui na minha Então eu vou ali pra escutar o barulho Beleza, meus queridos Muito obrigado pelo carinho de todos vocês Vamos ficando por aqui nobreza Entre troncos e barrancos Troncos e barrancos, né? Ladeiras e de cina Não é você que fala? Essa lambança Entre cerras e de cina Aí eu peguei... Entre Serra das Confusões e Ache Rupestre A Castelo de Pedra Oi A Castelo de Pedra Aqui, Mesopotâmia do Nordeste Aldo Santos Piauí Ficando por aqui Valeu, meus queridos Tchau Vira pra cá, Érico Dá um joinha aí Beleza A Castelo de Pedra